E nesta quarta-feira não tem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. Hoje a máxima será de 34 graus. Gente, muito quente. É o calor aí voltando com tudo aqui na capital da celulose. Vamos dar um pulinho aqui fora pra ver como que tá Três Lagoas neste exato momento. Olha, céu aberto, poucas nuvens aqui em Três Lagoas, né? Tá muito quente, tá muito calor e o sol aí resolveu dar as caras. Isso mesmo, gente. Muito calor por aqui. Então lembrando dos cuidados com a saúde, não só para os adultos, mas também com as crianças e os pets. Mas nesse calor que está voltando, você tem que beber bastante água, usar o protetor solar. E se for passear aí com o seu cãozinho, aproveitar o primeiro horário da manhã ou finalzinho do dia, né? Isso, gente, é muito importante. E quem tá chegando em Três Lagoas agora, né? Tá vindo morar aqui na nossa cidade. Vai se acostumando porque, olha, isso aqui é só o começo do verão, viu? Sem delongas, vamos saber como ficam as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Três Lagoas, então, amanhã também, ó, sol com nuvens aqui em Três Lagoas e a máxima será de 34 graus. Brasilândia também com 34 graus de máxima e não chove por lá amanhã. Água clara tem pancadas de chuva e a máxima é de 35 graus. Muito calor em água clara, hein? Em Aparecida do Tabuado, a máxima é de 33. Também tem pancadas de chuva lá amanhã. Paranaíba, 34 graus e Inocência, 32 graus. Israel é com você.